Lisboa é uma cidade de encantos, uma capital repleta de história e de memórias. Tendo o Museu Nacional da Arte Antiga como vizinho da frente e o Tejo ao fundo, o antigo e majestoso edifício do século XVIII, antiga residência do Fidalgo Dom Brás da Silveira, é hoje um imóvel de cara lavada e com uma nova funcionalidade. Dos seus imponentes salões, já não restam vestígios, mas em seu lugar foram criados 15 apartamentos. O condomínio Palácio das Janelas Verdes é promovido pela Santa Maro e comercializado pela CB Richard Ellis. O perfil das pessoas que procuram edifícios que estão em reabilitação são normalmente pessoas que preferem exclusividade, coisas mais singulares, mais detalhadas para eles e que gostam normalmente de algum cachê, pés-direitos, enfim, com alguma mais elevados e de alguma forma querem viver em zonas históricas ou em zonas que são mais próximas da alma das cidades. Com tipologias T3, T4 e T5, o empreendimento Palácio das Janelas Verdes é um estímulo à sofisticação e qualidade de acabamentos. Todos os apartamentos são diferentes, mas todos contam com áreas generosas. O projeto contempla ainda um jardim interior assinado pelo arquiteto Pedro Caldeira Cabral. Um projeto destinado a um segmento médio-alto com preços que atingem os 4 mil euros por metro quadrado. O Palácio das Janelas Verdes foi o primeiro projeto que nós desenvolvemos a Santa Mar através de um fundo imobiliário, que era o Prestige, o Prestige Property. Continuamos a achar que vale a pena investir neste produto, principalmente porque vamos ocupar este nicho de mercado, tendo como objetivo construir produtos com bons acabamentos, tanto da parte estrutural como da parte visual dos acabamentos, tanto a nível de equipamentos eletrodomésticos, etc. Porque pensamos que é um segmento de mercado que não está em crise. São exigentes e nós procuramos responder às exigências desse nicho de mercado. Para o T4 mais 1, com uma área de 372 metros quadrados, o valor é de 1 milhão e 650 mil euros. Um apartamento que faz as delícias de quem o habita, quer pelo seu interior, quer pela fantástica vista sobre o Tejo e sobre as muitas memórias de Lisboa. No próximo programa vamos visitar a Casa de Berg. Depois de lançar o álbum Mundo, o músico abre as portas do seu refúgio familiar e mostra-nos os seus gostos em matéria de decoração e de ambientes tranquilos. Apresenta-nos ainda o bar que irá abrir no bairro alto, que resulta da recuperação de um espaço antigo. Num outro bairro histórico de Lisboa, descobrimos o Palácio Chafariz del Rey, um edifício emblemático da capital pela sua arquitetura peculiar, que esconde um magnífico trabalho de recuperação de interiores. Um exemplo de que é possível recuperar com bom gosto, sem desvirtuar a memória do edifício. Procure o seu espaço em bpiespressoimobiliario.pt e encontre-nos em ectv.empresa.pt Esperamos por si no próximo programa. Este programa tem o apoio de Casa IES, o portal imobiliário de referência. Arquitetura e construção. Arquitetura e construção Arquitetura e construção Obrigado.